Fazer o que? Enzão, eu sou embaixador de Rainbow Six da Faze aqui no Brasil, mano. Let's go. Faz uma play de Jacal? Jacal tá open? Jacal tá open. Os caras baniram o Blitz. Oh, a ligação aqui é no fundo da direita ou é mais perto da porta da garagem aqui? Normalmente, eu passo aqui. Tá. Eu prefiro aqui também, mas eu sempre vejo o pessoal fazendo ela mais aberta. Eu não sei se sou eu que faço errado. Nossa, eu coloquei o pior armário da história. E charito. Magnete pronto. Deixa essa porta aqui. Barricando a porta! Os inimigos acharam uma bomba. Protejam-na. Beleza, garra atacionada. Caralho, não vai me ninguém aqui. Os caras tão forçando loucamente a abertura, né? Temei duas caras do Whisky já. Boa, caralho. E duas da Kali. Tem a costa ali, tem a costa. Tem em cima. É, tô mirado aqui na janela. Tô esperando andar. Hum, vou tomar. Passou. Magnete lançado. Magnete ativo. C4 apostas. Oxi. Eu jogo de uma lagada bizarra, mano. Matei e morri. Tinha o segundo andar, gás. É isso. Segundo aqui? Segundo andar. Tem uma Ibana aí pra esquerda da porta. Tô gravando essa aqui, que eu tô mirado. Deu Tchinchari, tô. Vamos ver o Tchinchari. Não, eu vou botar pressão no Tchinchari. Então, seguindo a escada costa ali. Tá lá pra garagem dois. Dá uma corredora de garagem. Nossa, morri de bobo. Tá nas costas os dois aí. Tô recarregando. Qual que é a escada costas? É, embaixo do pinguinho, ali. Embaixo do pinguinho, não. Embaixo da escada aí. Alvançou. Que boa, né? Entrou. Entrou. Tá na porta, vai. Não tem, não tem, não tem, não tem tal, mano. Aí, atrás. Boa. Calma, Rort. Boa, time. Let's go, pato-feira. Let's go, velho. Ó, ó, ó. Cê é louco. Nossa, eu morri muito de bobo, velho. Meu Deus. Eu, pelo menos, levei o minha na morte ali. Eu matei o maluco que tinha nada a ver e tomei do outro que tinha nada a ver também. Ai, mano, eu odeio... Não, eu vou prender a fazer esse bonde, velho. Pô, eu juro que eu faço uma de pulso depois. É que esse bonde aqui, eu não sei defender ele. Tem que marcar... Como é que o nome dele é? Biblioteca? É, eu não sei defender biblioteca, mas eu vou tentar aprender. Só por isso que eu não vou de... Que eu vou tentar jogar de álibi. Confio, eu confio. Ai, Fih. Nunca critiquei. Eu tenho medo desse bonde. Proteja as bombas. Bairro melhor, a porta do CES, pronta. Bairro melhor, a porta do CES, pronta. Bairro melhor, bairro melhor. Montando, emboscada. Que isso, ó, tudo isso no estilo. Tu viu? Tô tão bonito. Estiloso. Tá bom. Falta reforço nesse bomba ou posso, tipo, usar um reforço pra garantir uma posição boa aqui? Pode usar, pode usar, pode usar. Fica à vontade. Tá bom. Deixa eu passar a principal aqui primeiro. Tá, tem reforço aí. Pode usar, pode usar. Vai sobrar um reforço. É, ó, sobrou um ou dois. Dois de força. É, dois. Pode usar aí, Pt. Tá. Bomba localizada pelos inimigos. Proteja. Minha câmera. Você vai quebrar esse sapão aqui pra Tiff? Consigo. Eu tento te ajudar por baixo. Reforro a posição. Beleza. Reportinhos feitos. É isso aí. Tá bem na varanda aqui. Um Waze. Reforro do carregador. Precarregar. Chanela aqui do piano já. Chanela do piano, tá. Carrega do piano, cobre. Parando aqui, tem um. O cara com nós aí tá... Tá tudo fechadinho aqui, viu, Fim? Ah, não. Acabei de aparecer aqui. Quebrou uma janela aqui. Qual janela? Ah, essa aqui, ó. Mas não entrou, não. Só, só, só dá um tapa. E aqui não tá indo pra mim. Gente, ela é impressionadíssima. Fui dronado. Tem uma Ashe por baixo, eu acho. Não, azul já, velho. Marcou, você viu, Fim? Twitch. Desceu. Tem dois, azul. O Ace e a Twitch foi no banheiro. Entrou no bomba. Pô, Twitch tá no banheiro. Sai, tapa, Tiff. Tá, beleza. Tá aparecendo a porta do bomba aqui. Tá paradinha no ping 3. Ah, tá aqui embaixo o Jacal. Jacal tá embaixo com 10 de vida. Ficava pela cozinha. Tudo bem, ele. Que droga, velho. Tem alguém na porta aqui, hein? A Ashe subiu costas. A Ashe porta bomba. Boa, mais um, Zofi ataca com ela. Plinei tudo. Nossa. Taca o 10 de vida. Tá levantando aqui. Brilha. Ah, janela. Esse cara tá fazendo ali, velho. Ele tava na janela? Achei que ele tava deitado no cantinho. Marcando a rotação. Ah, tá. Achei que ele tava agachado no cantinho ali. Eu buguei foi com o áudio do jogo, mano. Achei que o cara tava em cima e o cara tava no meu lado. Correndo. Pô, mas na moral, se eu tiver aquele reforcinho de parede ali, fica tranquilão de segurar aquele... Fica tranquilo de segurar a biblioteca ali. Eu consigo então, Fih. E aí você pode ajudar os caras no bombo, qualquer coisa. Vocês não abriram a parede, né, Hard? Não. Vieram tudo pelo azul. Eu acho aquele bombo é muito difícil, mano. Aí você que tá aí, que quiser jogar uma partidinha comigo aqui, essa partida a gente tá aí sendo carregado pelo Tintarito e pelo Lorde Esqueleto. Pelo aplicativo da Sherwa. Baixa aí, entra na filinha e vem, mano. Agora eu acho que vamos tentar. O que foi, meu amor? Tem pizza. Que delícia. Não fechou. Nossa, demais. Você é louco. Olha a geladeira, eu vim até te avisar. Pizzinha arrequentada? Não. Uma obrigação, hein, Hard? Ó, die-fire. Fazer o pé. Mas depois eu faço, depois eu faço. Pode ficar tranquila. Não tô com fome, não. Então tá contigo. Tá comigo. Nossa, a pizza me ameaçada. Sabe o que eu tô do seu hoje? Os inimigos que analisaram uma bomba, proteja. Tem tudo no mercado. Tem tudo. Mas peraí, ele já enfechou? Ele tá fazendo tudo no mercado, viu? Ele não me mostrou. Ele tá falando que ele tá com a minha, ó. Devia ter pedido mais coisa, então. Deu mole. Cinco segundos. Tem tudo, né? Tem tudo, né? É muito rádio. É muito rádio. Sabe que você tá na vida adulta quando você fica feliz porque tem tudo no mercado que você tá querendo. Não é não? A Giovanna tá aqui comemorando. Nossa, tinha tudo no mercado, velho. Fui dronei. Vem um aqui. Olha os caras. Mais um. Olha os caras. Esse crito é muito imundo, velho. Não, não. Vou usar ele na ranking. Tranquilão, mano. Eu fui dronado só, então ele sabe. Mas tá clear. Pode ir fora do troféu aqui, velho. O cara tá... Esparando, eu acho. Do it, viu? No teto, no teto. Revolta o carregadores. Não zuei jamais. Tá fazendo? Tá fazendo? Peraí, meu amor. Não escutei. Não. Uau. A janela aqui embaixo tá fechada. Eu matei um carregadores. Fui droneado de novo, mano. Acho que entrou na biblioteca, hein, guys. Tem janelão, acho. Não, fechado. Tem um magnet neles. Varanda, eu acho. É, tá na varanda. Ai, os dois varandas. São três? Dofi e Twitch. É, tem dois varandas aí, tá. Arregadores! Cuida com essas que, hard, pra mim, da câmera. Cuida com essas que... Olha o Tintiari. Tô marcando de longe, tá, Liza? Tô marcando de longe aqui. Tintiari, tá, as janelas aqui tão abertas, tá? Só cuidado. Falta a câmera. Janelão ali. Janelão. Trinta de vida, né? Não, tá. Tem na porta eu pego. Ai, passou. Boa. Ela. Pinei. Ah, não chegou a passar. Ah, ele tomou coxinha e deu as costas, olha. Mas eu atirou onde, mano? Eu tava lá no... Eu atirou não. Eu tava lá no fundo atirando nele. Aí ele, acho que emocionou forte. Ai, tia, me ajudei mesmo sem ajudar, porra. Vambora. Porque ninguém entrou na biblioteca. Rainbow Six você não percebe, mas você tá sempre ajudando. Ô, Mavecão, dá pra jogar de mira 1.5? Eu vejo... Mano, eu acho esse recorde muito ruim de controlar. Eu nunca sei ser o que faço minha arma errada. Eu jogo de holográfica com ele. Eu jogo com 1.5. Eu nunca quis jogar com 1.5. Ai, eu vou mandar 1.5, mas com um pezinho no coração, viu, mano? Se tem um cara que é ruim pra controlar essa granada, sou eu, mano. Ai, pô, devia ter ido de cara e dei mole. Tu segura do bunker da... 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 Tu segura dele. Não segura de nenhum, mano. É, eu não sei segurar recorde nesse jogo, né? Essa é a real. Esses dias eu tava vendo a live de algum pró, nem lembro quem que era. E, mano, a mira do maluco, velho. Na moral. Que que é aquilo? Não sai do lugar, né? Fica paradinha. Não sai do lugar, velho. O cara clica no bagulho pra... Mano, sério. 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 Você fica... Mano, que que é? E é muita arma, né, mano? E cada arma tem um padrão diferente. Eu não sei como é que os caras conseguem decorar o padrão das armas, assim. Eu sei lá, mano. Uhum. E tem umas que é aleatório, tá ali. Tem umas que não tem nem padrão. É só aleatório. É, é só. Faz SMG. Mano, é muito bom. É bizarro, mano. Mas o próprio hard joga muito com essa porra do SMG, né? Às vezes eu fico olhando ele segurar o recorde com a boca. E até hoje. Eu já consigo. É. Não, é só. Não, você não vai trovar assim. Consegue sim. ZHB, ZHB. Não é a toa que ele não quer mais jogar com nós, aí. O cara, quando ele aprende a controlar o recorde do SMG, ele já é considerado outro nível, entendeu? Não, mas a vez os prós joga de SMG, mano. Ah. O Fie é que nem eu. O Fie que segura bem os assaltos, mano. Vejo o Felipe segurando os assaltos e falo, ah, Felipe, brabíssimo. Ah, que medo, né? Mas SMG, mano, eu não faço. Isso é pra arrabalar na cabeça. Não, você segura direitinho dos assaltos. É true. Tem pixel ali na barça. Fico pronto. Eu quero atirar. Aí, Batifão. Ó, ó, ó. Retinha, retinha. Dá uma ver com a montanha russa aí. Retinha. Eita, porra. Dá uma ver com a montanha russa aí. Caralho, o cara já meteu um termaitão, ó. Tá abrido. Que loucura. Tá abrido, mano. Aqui é papo 1, né, Batifão. Vou dronar pra nós. Tá desmarcado. Tem uma blanche aqui, ó. Tem um blanche no ping aqui. Tem blanche no ping 5. Tá desbotado aí. No ping 5, ele tá na malas aqui. Tá bem na porta. Na porta da malas aqui tem um. Não, blanche que eu diga, é só blanche aqui, ó. Tá. Na escada eu não vejo ninguém. Atrás do armário eu não vejo ninguém. Tem uns pezinho. Jagger esbotado. Blanche foi. Ele veio um drone de brinde, mas enfim. Tem um cara na escada azul. Tem um cara na escada azul e um cara na adega. A gente tá na malas. Dá pra eu passar aqui pra lixeira? Teoria dá. Cara, ele tava... Força a escada ali. Tem um cara na ligação lá. Malas? Nossa, tentei. Esse bagulho do choque tira a visão, velho. Quando tá com bagulho ativo. Ah, tá na ligação. Aquela ligação lá que pegou. Tem um na malas. Mano, o Doc tá bem no fundo do bomba, velho. Nossa, só abriu o Jagger. Tá com 40. Ele tem toda a visão do topa, Tiff. Então tem visão dele. Tá lá no fundo daquele pixel ali, tá ligado? Tá. Então nem vai insistir, né? É, ele tá muito no fundo lá do bomba. É, tá um aliado. Nossa, o outro abriu. Tava um no fundo do L ali e tinha... Jagger da baixa da escada. Que barulho do mapa eu vou te ver, hein? Em cima de ti, atrás. Nossa, é 4% danado aí. Tô vendo. Não sei o que fazer não, na real. Não sou entregado. Peraí, tinha cara no azul também. Tinha cara embaixo da escada. Nossa, mano. Não tive nem chance. Tive nem chance. Só entreguei, só entreguei. Falei, deixa os caras ganharem esse round aí. Ah, mano. Aquele pixel ali que ferrou sem reforço. Eu não sabia que passar pelo choque ali com o Jacal tirava a visão, velho. Como assim? Quando tu passa com um scanner lá ativo, fica tipo um mute no drone, tá ligado? Não dá pra enxergar nada. Ah, é sério? Aham. Não sabia, descobri agora. Tu ficou cegão então com o... Aham. Na hora que eu passei, enxerguei nada. Caralho. Chá, de lembrando, dois a dois na partida, já dá tempo de você ir lá, baixar seu aplicativo da Shara e entrar na fila pra jogar nas próximas partidas, hein? Não dá mole, exclamação Shara aí. Muito facinho, cria a conta, vai em grupos, procura o grupo do Patife e entra na fila que o bagulho é louco. É fato também que eu não sei jogar com porra da arma, eu vou fugir aqui onde. Precisamos encontrar a bomba. Fechou, fechou, fechou. Eu vou marcar janelão, velho, tô de cara e não tem muito o que fazer, não. Vai ter pique do... Do cara no janelão. Vai ter pique janelão principal, viu gente? Tá. Tá. Você deve localizar e desativar uma bomba. Faz pique aí, né, mano? Fui do que vai e volta, fi. Agora, eu preciso de ajuda de... Ô, Hard, vem comigo na biblioteca. Ih, matei o meu. Patife segura um pouco a varanda até a gente dominar aqui, daí depois ele ajuda e a gente abrir uma ali. Se deixar ela é uma bomba. Pode subir aqui, Hard. Tem alguém na biblioteca? Pode, pode vir, pode vir, pode vir. Entrei. Já. Pega fácil. Tenho. Tá, só marca agora isso. Marca aí que eu vou entrar aí pra nós queimar. Aí, Patife, quando conseguir tirar o choque, tu me avisa. Quando precisar, me avisa. Eu tenho visão já aqui, pode tirar ele. Pode tirar, então. Pode tirar, então. Sabe onde tá? Não, não tem pé nenhum aqui, velho. Tome LV. Tome LV. Tem a LV aqui comigo? Se eu marxone aqui trocaram comigo. Tome LV. Vou dronar. Ô, Hard, segura um pouquinho. Vou tentar pegar SP aqui. Ó, cabelo no piano. Abri no piano. Levei a Aruni Estou dronando o outro, segura, guys Foi um jeb, hein, guys Cuidado com as costas aí Levantar uma amiguinha aqui, moleque Você viu? Olha a cagadinha Tinha nem visto, tinha nem visto É, mole, no meu turno O cara querendo fazer pique A essa hora, né, Hard? A essa hora Sete e meia da madrugada Ser aqui no auge da sua gameplay Pelo amor de Deus, né, mano? Ítalo, é normal Eu fiquei três meses quase sem jogar Assim, na verdade, fiquei, vai, uma season Sem jogar de verdade Rainbow Já voltei me sentindo Todo lentão, né, mano? Mas é normal, mano Faz parte, pega uns amigos Mano, chama uns brother legal Arruma pela Sherwa Fala aí, ó Cria um grupo lá na Sherwa Eu quero jogar na sua plataforma Casualzão pra dar risada Monta um time legal Pode até definir idade Fala, ó, mano, galera na idade tal Mano, entra lá, dá umas risadinhas Vai pegando o ritmo Entendeu? Rapidão, velho Rapidão, você se acostuma com o game de novo O bagulho é louco, Italuzão Confia, meu parceiro Também tô dando a minha sofridinha aqui Mas tô dando risada É o que importa, né? Sempre terminou de novo na prenda 10 segundos Ele vai de novo Vai ter pick de novo Ele não vai tentar de novo Ride, vai, Ride Mas Ride, se você matar ele agora Tem que mandar um Thresh Talk Não, ele desceu Ele desceu, ele desceu Desceu o principal Tá na escada principal Ele tá Tá na escada? Vou dronar Vou dronar bem, calma aí Tá, dronar que eu vou dar uma pressãozinha Desnecessária aqui Ele subiu de novo Mano Eu não sei se ele voltou Se ele tá por baixo, velho Tô bicho Vai ter que pegar os espaços dele Que eu não sei se ele tá por baixo Vai quiser vir em biblioteca Tá aqui Passa aí, Ride Tem pick de novo Ele tá aberto Trocando Tá deitado atrás da mesa aí, Pat Oh, Zofio, Ash Tá sem reforça A lateral do bomba aqui, velho E vai pra escada animal Tem, tem Tivesse um pouquinho pra baixo Minha milha tinha deitado os caras Para, Botifão Quando puder Só sem choque, velho Oxi Ah, buraco de bala, né Ah, buraquinho de bala, velho Ai, meu Deus do céu Tinha um liga e um... Ah, na liga Liga, buraquinho de bala, hein, guys Ah, deu o cara lá da porta do bomba Quem pegou Levei, levei A porta do bomba foi Onde? Liga Liga Ah, ela entrou na biblioteca Liga Ah, ela entrou na biblioteca Tava trocando com o da liga Eu acho que eu acertei tiro no Hulk Fih, meteu o moitão, velho Ó, um deles tá muito miado Fih, que é o que você deu bala Que é esse aí que tá tirando em você, inclusive O outro eu não sei É, eu dei o cheiro no Hulk também Eu tô na sua drone ali Tá no mesmo lugar ainda Não avançou Ah, deu a muretinha aqui Muretinha Vou até montar pra não emocionar ele Passou arame Nossa, comei Os dois estavam ali, velho Overtime, bros Nossa, pegou na madeira, velho Salve da Vigolfeto Salve, salve, bebê Como é que você tá? Sei que tem melhor Ah, zerou, né? Eles vão pra baixo de novo Sim, embaixo Vou jogar com a primária do zero Faz tempo que eu não jogo com ela, hein Eu tô ninho dois ou três Mas a gente tá jogando sem rank hoje Porque hoje a gente tá jogando com a galera do chat Pelo aplicativo da Sherwa, mano Então se você quiser jogar com nós aí Tamo jogando independente da sua patente Só você baixar o aplicativo da Sherwa Entra na fila do jogo do Patifão aí Que a gente vai jogar horrores hoje ainda Será que daqui a pouquinho, chat Eu acho que eu vou fechar a fila Pra ter tempo de jogar com todo mundo que tá nela, entendeu? Eu não me lembro exatamente como faz pra fechar a fila, não Mas abrir a garagem e abrir costas também Mas acho que não é difícil, não Não tentar forçar todo mundo pela garagem Como é que fecha? A única coisa que eu não lembro do app é isso Ah, tá aberto aqui ainda Eles vão reforçar Então não, tem ninguém reforçando aqui não Ah, tá reforçando agora Vou dar um treininho de recorrer com essa arma aqui Tá reforçando aqui Tranquilo de segurar Como é que tá aí? É mute, guys? Ou é choque? Ah, já tá aberto Meu Deus Oh, ele bora costa Aham Deixa o defuse aí Vou tentar abrir costa Tá Não tem liga e tem o na principal Ah, o cara Ah, e eu tomei de baixo, velho Olhei em cima e tinha um embaixo Embaixo da escada Nossa, eu dei muito mole Dá um pé Ah, na escada ali, velho, do bombe Nossa Eu vou abrir o bombe Vamos comer o bombe então Vai lá, vai lá, vai lá Come o bombe, come o bombe Tem para a direita aqui Ah, não, não Dez de vida, Meloze Oh, perto da ligação tem um Foi pro azul o cara, hard Aham, tem dois Tem um cara pro azul Tem dois pro azul Tem gente pro azul lá, mano Ah, ele morreu pro cara do azul Segundo round que eu não chego nem perto de entrar no bombe O cara do azul tem um Mas cada animal tem um Entrou no bombe, vim malas Malas Entrou malas já O cara do azul agora E eu tenho um cara na lixeira também Nossa Alan Gomes, muito obrigado aí pelos sete meses total, mano Três seguidos, valeu, Alanzeira É nóis demais, mano Espero que esteja curtindo as lives aí Não sei se foi maluco do azul Se tinha um atrás lá Que abriu Que abriu não Que fechou o bambu ali da Aroni Fazer o gameplay do mudinho agora, guys Que eu tô Algumas rodadas Eita, quem caiu? Eu caí Livre caiu Ah, mas caiu só do jogo Não sei o que aconteceu Tô reconectando aqui Tem que ver se não acharam o seu hack, né, mano Será? Deve estar estragado o meu hack, então Fazer o cair de zão Mantenha a área e as bombas protegidas Pronto pra hackear alguém FBA preparado e aposto Já pode parar de me Corre, caí, medo Chegou o drone, cara Era seu já? Ah, ainda não era Ainda não era, peraí Tem um aqui, ó Tem um aqui, Felipe Ah, já joguei os bagulhos, já Pegue os bagulhos, velho Ele ficou mó bravo, mano Me deu trash, mano Ele tá aqui embaixo do... Desse... Oh, onde que é esse choque mesmo aqui? Pra não dar merda? Ah, eu acho que um é aqui na escada Ai, tem que fechar aqui, tio Ai, meu Deus, tá aberto Meio, eu ainda perdi o bagulho Meio Que que foi esse round, mano? Quebrei o drone check Abastecendo a munição O arame farbado Deu tudo errado, mano Ah, tomei um tiro na perna aqui de graça, mano Ah, a Twitch não foi, né? Você não pegou a Twitch, né? Oh, hard Quebrei, quebrei o drone Eu peguei o outro, então A Twitch Ah, eu tenho drone meu no azul E drone meu na... Ih, drone de choque Ah, pegou meu, pegou meu choque Nossa, já abriram, já, já, guys Isso tudo é errado Estou de parabéns, aí Ah, mano, que mentira, velho Eles abriram o bom? Abriram, abriram Eu tenho carro se eles entraram o bom Pegando, eles são bom Se mataram lá Ai, identifiquei Tira, eu tenho carro, tenho carro, tenho carro, eu tenho carro Tem uma lata em cima aqui Tem pra direita do... Ó, deitar, deitar, deitar no ping aqui Deitar no ping, deitar no ping, marcando a porta A do azul Deitada Nossa senhora, tá deitada ainda Forçando Tá estreito Boa, boa, boa Tem pra direita também do termitei, cuidado Também tem uma lata em cima Se descer, eu tenho carro Tá, via, escada... Escada azul Se ele descer, eu tenho carro Relaxe Escada azul? Olha, olha a calda azul hard pra ele Tô vendo o drone Cadê o drone? O drone tá no azul ali, mano Tá, tô vendo, tô vendo Dá pra ativar o bagulho da rune aqui Se tiver visão Só se tiver visão Não sei se tem cara ali na frente Tem um cara mais frente ali Tá, tem um cara na frente ainda Era o Flores, tava aqui, ele vinha de onde esse drone? No ping tem um cara Ah, entrou, guys, entrou, guys Vinho? Meu Deus, tá abertaço Lorde Esqueleto, tá com você Você matou? Não, tomou de cima pra Tiff Não, de dentro, de dentro mesmo Tá no vinho ali Onde matou o Lorde ali, ó Tá atrás de morrer Entrou na lixeira Tá na lixeira Gente, já tava aí, mas tá adentro já, hein Na ligação E o principal Esse cara principal tem um Tá, e atrás da motonex Tem um novinhos aí, velho Cuidado, cuidado com o AC Acho que é bonitinha O Lorde saiu Ah, é atrás dele Não pegou Boa, é isso Tá, tá Tá na direita do Termite Tower, tá Desativador localizado Proteja as bombas e desabilite o desativador Ativa o bagulho da rune O cara deixou Boa, velho Monstro Caralho, Tintiarito Deus, velho Cê é louco Que maluco burro O cara só deixou, mano Meu amigo, eu não acredito que isso deu certo, mano O cara vai ser em cima, hein Deixa eu ver o negócio aqui, guys Aí eu faço o AC Vou fazer o Florence, então Pra derrubar o choque lá Mano E a gente conheceu o Tintiarito pelo aplicativo da Cheryl, hein Cê é louco, velho God demais God demais Preciso utilizar seu drone pra localizar as bombas Já fiz aquele droninho safado Mano, dá pra dominar a biblioteca, hein, guys Eu vou só ficar ali na portinha Eu vou tentar destruir o choque, então O que eles fazem ali naquela paredinha, fi Estão marcando a porta aqui, hein Colado na porta aqui, ó A biblioteca tava clear aqui, hein Refundo munição Retira alguém aqui, porque eu fui abrir a janela Foi muito, não foi pouco, não Ficou empiando Ah, eu preciso de Tinti aqui, já na biblioteca aqui agora, viu A volta, tá explotado Mandador, a gente tá ali, segurei Levei o que me deita Nossa, a vaca tomou muito tiro e não morreu ainda Abriu o bomba, viu, guys Nem fuder, mano Vai dronar Tem um bem na liga Batei, tem um na liga Ok, espotado Vou tirar o da liga, hein, Lorde Tem Valk, tem Valk aqui no ping, ó Amoreto Vou finalizar Não, vou tirar ela, eu agonizo Plantar Boa Vou plantar Plantando Não, tem ninguém marcando costas, guys Na biblioteca, ó Tá, vou pegar o pé dele aqui Aí, ó Tá em cima já Biblioteca, ó Vem na biblioteca Não, eu tentei dar uma dosada nele, mas ele me assustou, gente Socorro Ele vai dar uma dosada na barra Boa, time Didi, foi Caralho Foi minha, mano Jogaram muito aí, muito obrigado, queridos Pelo apoio Caralho, você é louco Foi uma boa partida, hein Valeu, guys Caralho, velho Caralho, velho